Boa noite, quinta-feira, 28 de março, você vai ver que o Legislativo aprovou a revisão de vencimentos dos servidores municipais. Tanto o servidor público como o magistério, ambas as categorias, através das suas assembleias, aceitaram o índice de 3,89. Escola Círculo Operário completa 81 anos e planeja a construção de novo prédio. Para este ano letivo, estão inscritos 250 alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Seu quadro de funcionários é composto por 40 pessoas. Estas e outras informações, a partir de agora no canal da Comunidade. Os vereadores aprovaram ontem a revisão anual dos vencimentos, salários diárias e outros benefícios dos servidores municipais. O reajuste de 3,89% é válido também para agentes políticos, como explica o líder do governo. Nós acompanhamos todo o desenrolar da negociação entre as representações sindicais das categorias que envolvem o servidor público municipal, tanto o servidor público como o magistério. Ambas as categorias, através das suas assembleias, aceitaram o índice de 3,89. Encerrada a negociação, é esse o projeto que foi enviado para casa. Nós pedimos uma pequena correção na redação, na última sessão de segunda-feira. Essa correção veio. É uma revisão anual para todos os servidores. O projeto do executivo trata única e exclusivamente daqueles que estão relacionados ao poder executivo. Ou seja, servidores municipais do executivo, secretários, agentes públicos e políticos do executivo municipal. Prefeito, vice-prefeito e secretários. O índice ficou abaixo do que os servidores tinham solicitado. Veja o que disse um dos representantes do centro municipal de professores. Até a assembleia, ela foi bastante madura. Ela acabou aceitando, mas nós percebemos a intransigência do executivo, uma vez que o índice pleiteado pelo município sempre foi o piso nacional. O piso nacional, esse ano, pela primeira vez na história, estava muito próximo do IGP, que foi o índice balizador do executivo. 4,17 para 3,89. Era 0,29. Nós tínhamos margens no comprometimento da Folha, visto que o Tribunal de Contas do Estado tinha emitido a última certidão do município, agora no mês de março, dizendo que era apenas 50,02. Podendo chegar até 60 com o comprometimento do município em outros anos, ele estava muito próximo do limite. Mas o executivo, nesse sentido, ele assinou que seria muito complicado ele avançar nesse sentido, porém, nos prometeu o avanço, no que diz respeito a algumas das nossas metas que nós entregamos ao longo do processo de negociação. E é isso que a gente espera do executivo, que ele cumpra o que ele prometeu. Inclusive, já oficiamos, esperamos agora, para a segunda quinzena de abril, um calendário de negociações com o PGM, enfim, ou com o próprio gabinete do prefeito, para avançar nesses temas. Após a votação do projeto de lei, revisando os valores dos funcionários do Poder Executivo, foi a vez de apreciar a matéria que contempla o Legislativo Municipal. Como reajuste se estendia aos vereadores, Eloy Costa, João dos Santos e Roberto Gabriel Tozon votaram contra. Acompanhe a repercussão. Não votei contra os servidores, que, aliás, merecem ganhar muito mais do que vocês já ganham aqui, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eles fazem um trabalho muito especial e trabalham bastante. Eu só votei contra, não quero também que meus colegas me chamem de oportunista ou demagogo, mas votei porque, nessa votação, estavam junto ali, aumento de diárias, reposição, o que dizem reposição? Reposição é um disfarce para o aumento. De diárias. E também o aumento para nós, vereadores. Eu acho que nós já ganhamos um salário relativamente bom, e eu acho que não precisamos de aumento. E gostaria de dizer aos amigos também que quero fazer um documento, enviar para casa, para repassar esse aumento, em meu nome, para uma entidade carente que precise, porque, na verdade, não é que a gente não precise, mas a minha profissão não é vereador. Hoje eu estou vereador. Amanhã eu não sei. Na prática, uma coisa, no discurso, outra. Mas isso é opinião minha, com todo respeito, colega João dos Santos. Ano passado nós já tivemos isso aqui com o seu colega de partido, Matheus Vesp, e lá fora nós fomos muito mal interpretados. Espero que nós não sejamos de novo, mas tenho que corrigir. Na prática, o voto foi contra os servidores da casa também, porque o nosso aumento é vinculado. Se nós pudéssemos votar contra, com certeza todos os vereadores aqui votariam contra. Porque já aconteceu isso nessa casa antes, colega João dos Santos. E ficou muito ruim para quem disse que ia devolver e não devolveu. Então, parabéns por vossa excelência que vai doar. 98, 99, nós aqui instituímos, foi instituído o 13º, e nós tivemos uma bancada aqui que bateu muito contra. E lá no banco eram os primeiros que estavam lá para receber. E não é o caso aqui da situação que houve hoje. A reposição apenas para, porque a imprensa está muito ligada nisso aí, a reposição, os vereadores que não aceitaram outra vez, e houve na outra reposição uma situação, veja tosa para essa casa, aonde saiu várias manchetes em Facebook dizendo, eu não aceitei o aumento, porque lá fora as pessoas estão imaginando que é aumento dos vereadores. Não é aumento dos vereadores. Inclusive uma reportagem que saiu no Ministério da Rádio, que nós hoje estaríamos aprovando o nosso aumento. E esta possível doação, e os vereadores que não vai ser doação, vão ter que devolver aos cofres depósito para o Executivo. Não existe doação, porque eu fazendo a doação do que eu quero, eu também estou fazendo campanha política. Conta a história, e casualmente eu fazia parte também da legislatura a qual a lei se referiu, em vereador Luiz Miguel. Dando sequência ao que a vossa excelência falou, que quando o guardinha lá, o guarda, o vigilante lá do banco, abriu a porta, ele caiu para dentro. E no entanto, ele votou contra e disse que não queria saber de tal percentual. O guarda abriu a porta, ele caiu. E a TV Câmara exibe daqui a pouco mais um Ecologia e Meio Ambiente gravado em parceria com a Agenda 21. O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi o tema do programa. Acompanhe um trecho. A água é uma questão sobre a vida, é uma questão sobre a biodiversidade, é uma questão sobre a nossa existência no planeta Terra. E, obviamente, a Organização das Nações Unidas se preocupa com isso há mais de 30 anos. E, a partir de 1992, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E os esses relatórios citados aqui para a nossa colega, eles são elaborados anualmente. Esse número de 2 bilhões de pessoas nos leva a pensar em quase um terço da população planetária. E se coincide com a população planetária que está abaixo da linha da miséria. Então, infelizmente, a pobreza e a falta de acesso, ou a inexistência do acesso ao saneamento e a água potável caminham de mão dada. E, depois do intervalo, a gente destaca a visita do vereador Saúl Spinelli à escola Círculo Operário, que está de aniversário. Saúl Spinelli Ah... Ah... Ah! 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 A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente, conta com 4 mil associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovantes de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. A Prefeitura de Passo Fundo, pelo sexto ano consecutivo, está fazendo a entrega do uniforme para alunos da rede municipal. Primeiro, as peças vão para cada uma das escolas de educação infantil e ensino fundamental. Depois, as roupas de inverno e verão são organizadas em kits para serem distribuídas aos pais. A previsão é de que em 2019 sejam mais de 100 mil peças. O Círculo Operário acaba de completar 81 anos e, para marcar o aniversário, diversas atividades estão acontecendo. Por isso, a convite do vereador Saul Spinelli, a nossa equipe foi até a escola. Eu, com muita alegria, estou visitando hoje a escola Círculo Operário, para aqui mostrar à nossa sociedade o valor educacional, o valor histórico, o valor sentimental desta nossa escola, que é muito mais do que uma escola. É um patrimônio da nossa cidade, um orgulho. A história do Círculo Operário, ela se confunde com a história da cidade. A escola Círculo Operário foi fundada em 15 de março de 1938, com o nome de São José. E no fim da década de 70, passou a nomenclatura atual. Mas este resgate histórico foi feito pela diretora Cláudia Santos. A escola Círculo Operário, ela tem um resgate histórico muito bonito, onde eles começaram com a parte assistencialista, né? Auxiliavam muito, muito as crianças a terem um estudo, a terem também comida. Então, ele tem uma história onde muitas pessoas aqui da cidade, cidadãos, estão hoje, chegaram a um profissional, a ser ética, a grandes empresas, grandes empresários, através do estudo, da educação dada pela escola Círculo Operário. No município que tem 160 anos, a escola tem 81 anos. E é na ponta do nascedor da cidade. Ou seja, a cidade começou no Boquerão. E a prefeitura velha, construída lá no início, lá do século passado, ela é próxima ao Círculo Operário aqui, né? Então, o Círculo Operário está junto aí com todo esse movimento da cidade. Ela é vizinha aqui do prédio Barão, né? Onde morava o Barão, que é uma figura histórica. Ela é vizinha da residência que era do Nicolau de Araújo Vergueiro, que foi nosso intendente, que foi deputado federal. Ela é vizinha do prédio, como eu já disse, do Passo Municipal, da Academia Passo Fundense de Letras, do Legislativo Municipal. Ela é vizinha do Hospital São Vicente, que completou o ano passado 100 anos. Então, nós temos aqui uma escola que é vizinha da igreja mais antiga de Passo Fundo, que é a Matriz, que fica aqui ao lado da Praça Tamandaré. Então, todos esses esquisitos aí que eu acabei de dizer, fazem da escola Círculo Operário uma das principais escolas da nossa cidade. Para este ano letivo, estão inscritos 250 alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Seu quadro de funcionários é composto por 40 pessoas, dispostas a atender de forma diferenciada cada criança e cada família. Temos a professora Cláudia, que é a diretora, junto com seus professores e funcionários, criando uma nova prática pedagógica de atender as famílias de forma individual, conversando, acompanhando os alunos, fazendo todo aquele atendimento junto com a família, para preparar este pequeno aluninho, desde o ensino infantil até o nono ano do ensino fundamental. O diferencial da escola, com certeza, é o pedagógico. A escola trabalha o seu aluno em cada singularidade deles, conhecendo a família, conhecendo as suas dificuldades, suas potencialidades, suas habilidades, de uma forma que isto é valorizado. No entanto, que semana passada, o nono ano, me chamou para fazer uma homenagem com poemas, onde eles elaboraram, são autores. Eu fiquei encantada com a forma de como eles escrevem, como eles redigiram, e como eles relataram todos os acontecimentos durante esses 81 anos da escola. E junto ali já ligamos para uma editora, e eles vão publicar esse livro, porque foi um livro realizado pelo nono ano. Então a professora fez um trabalho com eles, onde agora eles serão autores do seu livro, contando a história de uma escola que eles amam e valorizam, pela qualidade pedagógica, que eles se sentem bem, valorizados, e o principal, a qualidade da educação, desenvolvimento, da aprendizagem deles. Música Lucas, o que você mais gosta aqui na escola? Educação física. Era o que vocês estavam fazendo agora há pouco, né? Aham. De brincar. Escrever. De brincar de massinha. Eu faço castelo, eu faço uma piscina. E as diferenças acompanham a realidade moderna. O uso de aparelhos celulares não é permitido em sala de aula. A decisão foi aprovada pelos pais e consta no regimento escolar. Todo professor tem já um suporte, onde eles recolhem no início da aula e é entregue ao coordenador. Quando o professor necessita usar o celular para algum momento didático que envolve a aula dele, e o professor, olha, necessita que os alunos estejam com celulares, é entregue para os alunos celulares, para eles utilizarem com um fim pedagógico dentro do que o professor propôs. Mas para que eles fiquem conectados na aula, né? Onde o professor seja ali naquele momento, né? O protagonista principal junto com eles, que eles também são, fazem parte desse envolvimento da aula, é retirado os celulares. E até muitos alunos dizem, nossa, nem fez falta da forma como estava envolvente a aula. A necessidade mesmo era nós estarmos prestando atenção nos conteúdos que estavam sendo abordados. Mas para comemorar os 81 anos de história, a escola desenvolveu um dia especial. Uma iniciativa criada para chamar a atenção com atos de gentileza. Esse é um projeto da Semana Eco, e que é muito bonito, que é um projeto que eles já fazem há alguns anos, onde é gratificante o marco da escola, onde todos os alunos aprendem que todos nós precisamos de alguém. E muitas vezes um sorriso, um abraço, faz a diferença do ser humano naquele momento. E juntos terão um cartãozinho com um lápis, que eles vão entregar para as pessoas, né? Dizendo, posso te dar um abraço, né? Deixe-me dar um sorriso. Fazer a diferença na vida do ser humano é muito importante. Eu acho que desde criança, a gente aprender que o amor ao próximo, e fazer a diferença, isso é um bem não só para o outro, mas para nós também. E as atividades em comemoração ao aniversário da escola não param por aí. Um jantar no Salão da Igreja São Vicente de Paulo também está programado. No dia 29 de março, às 7 horas, será comemorado os 81 anos da escola Circo Operário, um evento que está sendo organizado pela APP da escola. Os pais da nossa escola, eu sou orgulhosa da equipe que eu tenho de trabalho, e dos pais que hoje estão conosco, onde abraçaram a causa, onde juntos nos auxiliam, nos ajudam. E muitos que muitas vezes na correria não conseguem, eles pegam e mandam o inbox, o atos, estou aqui, presente, torcendo por vocês, pelos projetos. Então, no dia 29 de março, no Salão do São Vicente, tá? Do Hospital São Vicente, será feito um lindo evento, um lindo jantar para toda a comunidade. Então, estão todos convidados. O ingresso é R$ 25,00. Os pais da escola, podem adquirir aqui conosco, na escola, com os representantes da APP, onde terá um evento com música, onde terá um evento feito pela história, será redigido, será mostrado um vídeo com a história do Circo Operário, e onde muitos estudantes que passaram pelo Circo Operário estarão presentes também, vivenciando um pouquinho dessa história, nos relatando um pouquinho o que foi quando estudou na escola Circo Operário. Então, resgatar essa vida estudantil é muito importante para que os que estão hoje valorizem e saibam que o Circo Operário ainda faz a diferença na educação do ser humano. E para finalizar, a diretora contou que a escola está planejando um novo espaço, mas os detalhes ainda não foram revelados. Estamos com projetos, né? Então, buscando parcerias dentro desses projetos futuros, onde haverá, sim, uma nova escola para 2019. Ainda são projetos que estamos sentando com a diretoria, onde estamos alinhavando alguns aspectos bem importantes, então, logo, logo terão novidades sobre esses projetos. No lançamento de matrícula já vai ser lançado esses projetos também, para que a escola veja que o Circo Operário tem, sim, uma missão na cidade de Passo Fundo, né? É ter uma educação de qualidade, fazer a diferença com o que nós temos de melhor, oferecer o conhecimento aos alunos. Nós temos que cuidar, nós temos que apoiar e nós temos que estar junto com essa nova direção que está preparando uma nova escola aí para o futuro. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto